Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma receita agora de lombo picante. Simples, lombo é uma parte extremamente hidratada da carne de porco, todo mundo conhece, fácil de encontrar, mas lembrando que ela tem que cozinhar muito, tá? Carne de porco crua não é interessante, porque ela pode ocasionar doenças aí, tá bom? E selar é muito importante, por isso que eu sempre tenho que ter uma boa frigideira, tá? E essa frigideira sempre em alta temperatura. Ela tem que ficar bem quente, porque na hora que a gente sela, o selar é o quê? É uma caramelização natural da proteína que mantém a hidratação interna dela. Então ela vai manter suculência, vai manter todos os sucos internos e vai proporcionar pra gente uma hidratação extremamente positiva da proteína, tá bom? Lombo picante não tem segredo nenhum. É o lombo que eu vou usar cortados em cubos médios. Óleo de gergelim, tá? Não é o torrado. Óleo de gergelim. Shoyu, que é o molho de soja oriental. Cebolinha, lembrando do talo utilizar por completo a cebolinha. E o mel de pimenta, que é um mel de abelha nativa, que não tem ferrão. E tem uma pimentinha lá na gueta aqui, que com certeza vai deixar o dia dos namorados mais picante pra quem fizer essa receita. Cebola, que é uma cebola branca. Pode usar a cebola roxa, não tem problema nenhum. Só que ela é cortadinha, tá? Em julienne, que é aquele... Aquelas estilinhas. Que aí fica numa crocância bem interessante com o molho. Aquelas estilinhas. E tá prontinho o nosso lombo. Picante, adocicado, salgadinho e com cebolinha no dia dos namorados. Tchau. 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 Tchau.